Tema de hoje, texto de hoje, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, abra aí a sua Bíblia por favor. Atos, capítulo 9, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. É um livro extraordinário, eu costumo dizer que o livro de Atos é Atos do Espírito Santo através dos Apóstolos. E Atos capítulo 9 é um capítulo que divide a história da igreja, a igreja se resume numa mudança de fase dentro deste capítulo 9. O capítulo 9 de Atos começa com a conversão de Saulo, interessante. Mas a partir do versículo 31, que é o tema da nossa mensagem, o livro de Atos capítulo 9, apresenta alguns atos de um homem chamado Pedro. É quase que como se o autor Lucas do livro de Atos escrevesse assim, Deus chamou Paulo, mas Pedro continuava importante, porque cada um tem um espaço na obra de Deus. E o trabalho que Pedro estava fazendo para o Senhor Jesus, foi um trabalho extraordinário. Deus usou Pedro para fazer curas extraordinárias, transformações extraordinárias. E esses próximos versículos aqui, é apresentado três curas. E são essas três curas que eu quero lembrar com você hoje. Três milagres que acontecem nos próximos versículos de Atos capítulo 9. E eu espero que esses milagres possam significar algo para você nessa manhã. Vamos lá? Atos 9, 31. Vou ler com você. Como de costume, a gente vai entender a história, entender o contexto e tirar as lições para nós, tá? Diz assim a Palavra de Deus. Assim, a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no consolo do Espírito Santo. E a igreja crescia, hein? A igreja crescia. Deus agia através da igreja. Verso 32. Passando Pedro por toda parte, Deus usava Pedro para que fosse aonde Deus o chamava. Ele foi também visitar os santos, os crentes, que moravam na cidade de Lida. Quando Pedro chega em Lida, ele encontrou ali um homem chamado, como é que ele chamava? Enéas. Que havia oito anos, jazia de cama, pois ele era paralítico. Então Pedro lhe disse, Enéas, eu gosto da frase de Pedro aqui, Enéas, Jesus Cristo cura você, levanta-se e arrume a sua cama. Uma frase interessante, né? Tem muita mãe que fala isso para o filho de Cristo. Levanta e arruma a sua cama. E diz que ele imediatamente se levantou. Verso 35. Então todos os habitantes de Lida e da região de Saron, viram Enéas e fizeram o quê? Se converteram a Pedro. É isso? Todos viram Enéas curado e se converteram ao? Olha para mim. Pedro, ele faz o seu primeiro milagre no livro de Atos, no capítulo 3. Quando ele está subindo ao templo, e ele também faz uma cura. Quem que ele cura no capítulo 3? Um paralítico. E lá no capítulo 3, Pedro diz praticamente a mesma coisa. Ele diz assim, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu? Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Aqui, Pedro vai em direção a uma cidade e nessa cidade ele encontra este homem chamado Enéas. Possivelmente era um homem notável naquela cidade. Mas que estava há oito anos enfermo. Eu não sei se Enéas já era crente. Não sei se ele já tinha se convertido ao cristianismo nessa época. Mas eu sei que ele acreditou. E a partir do momento em que a sua crença colocou dentro do seu coração, Pedro teve condições de dizer para ele assim, olha, Enéas levanta, toma o seu leito. Porque Jesus Cristo cura você. Essa frase aqui tem um poder extraordinário, não é? Jesus Cristo cura você. Uau! E ele acreditou nisso. E diz que imediatamente ele se levantou. O efeito deste milagre, desta cura de Jesus, foi um efeito imediato. Nem sempre é imediato. Mas às vezes é imediato. E aqui, ao se levantar, o impacto, o testemunho que Enéas e o milagre que Deus faz através de Enéas, faz com que muitas pessoas se convertam ao Senhor. Através do testemunho. Porque as pessoas sabiam da busca que Enéas tinha de ficar bom. E aqui, Pedro, de alguma forma, faz com que este milagre seja um caminho para que a mensagem de Deus cresça naquela região. Verso 36. Segunda cura. Vou só passar aqui rapidamente as curas para você lembrar. Aqui aparece uma história muito interessante, conhecida. Verso 36. Então, Pedro foi para Jope. Jope. Alguém já ouviu falar desta cidade ou não? Jope. Jope aparece no Velho Testamento. Alguém lembra em qual história? Jonas. Lembra de Jonas? Jonas foi para Jope, para quê? Para fugir de Deus. Mas aqui, Pedro vai para Jope para fazer a vontade de Deus. Em Jope, havia uma discípula. Interessante aqui. Essa não é uma palavra que aparece com frequência na Bíblia. Numa época em que, infelizmente, existia tantas diferenças relacionadas ao entendimento com as mulheres. A Bíblia chama esta mulher de discípula. Alguém que, de fato, viveu de maneira intensa aquilo que acreditava no Senhor. Qual era o nome dela? Tabita. Tabita é o nome aramaico. Mas o nome grego é o nome de? Dorcas. Quando eu entrei na igreja, eu ouvia falar muito de Dorcas. Vocês lembram das Dorcas? Dorcas era quase o ministério da igreja Adventista. Era o ministério da igreja Adventista. O André seria o diretor das Dorcas daquela época. É isso, André? Que se transformou hoje no ministério da ASA, da Ação Solidária Adventista. Mas as Dorcas eram um trabalho, uma referência a pessoas que tinham uma característica especial de atendimento às pessoas. De ajudar o próximo. E aqui temos a história. Por que esse nome foi utilizado durante tantos anos? Ela era notável pelas boas obras que fazia. Pelas esmolas que fazia. Verso 37. E aconteceu, eu gosto muito disso aqui. E aconteceu que naqueles dias ela adoeceu e veio a morrer. Depois de a lavarem, puseram um corpo num quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope. Os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens com o seguinte pedido. Não se demore em vir até nós. Pedro se aprontou e foi com eles. Quando chegou lá, os levaram ao quarto de andar superior. E aqui, olha essa cena. As viúvas a cercaram, cercaram Pedro e chorando. E começaram a mostrar as túnicas. Os vestidos que Dorcas tinha feito enquanto estava com elas. Mas Pedro mandou que todas saíssem. Ajoelhou-se e orou. Depois voltando-se para o corpo, disse. Tabita, levanta. Tabita, come. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, se sentou. E ele dando-lhe a mão, ajudou a ficar em pé. E chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-se a viva. E isso se tornou conhecido em toda a cidade de Jope. Mais uma vez, muitos, o quê? Creram no Senhor. Qual era o objetivo das curas de Pedro? Fazer com que as pessoas pudessem fazer o quê? Crer no Senhor. Aqui nós temos mais um milagre extraordinário. Aqui uma ressurreição. Algumas coisas me chamam a atenção nessa história. Primeiro, Pedro estava numa outra cidade. Quando dois homens são enviados de Jope para Lida. O texto diz, uma cidade era próxima a outra. Mas era 20 quilômetros. 20 quilômetros é próximo. Para hoje. Naquele tempo, a pé, não era tão fácil. E eles foram 20 quilômetros para chamar Pedro. E Pedro não disse nada, apenas os acompanhou. E quando chega lá, as viúvas cercam Pedro e dizem assim, você precisa ressuscitar essa mulher. Porque nós precisamos dela. Isso aqui é extraordinário. Nós precisamos dela. Eu vou falar mais sobre isso, mas entenda. Pedro sentiu compaixão. Não conhecia Dorcas. Enquanto Pedro curava Enéas, Dorcas morria. Mas é nesse momento, que pela compaixão das pessoas que pediam. Pedro pede para que todos se afastam e clama ao Senhor. Pedindo Deus, faça com que o milagre aconteça. E Pedro usa praticamente as mesmas palavras que Jesus. Quando curou a filha de Jairo, quando curou a filha de Jairo, Jesus disse, Talita, come. Aqui ele diz, Tabita, come. Quase a mesma, só mudou uma letra. As mesmas palavras. Mas o poder que existia em Jesus também estava sobre Pedro. E o Deus que faz milagres fez com que os dois milagres acontecessem. E aquela senhora foi ressuscitada e apresentada perante as pessoas. Eu não sei mais quantos anos Tabita ficou viva. Mas eu sei que a relevância da sua vida, do seu ministério, alcançou muita e muita mais pessoas. Pelo tempo que Deus deu para ela. Interessante. Diz o texto que então Pedro fica mais um tempo ali. Estou resumindo por causa do tempo, mas a gente precisa tirar alguns pontos para a gente. Mas olha o que diz o verso 43. Pedro ficou em Jope muitos dias. Depois que Pedro faz o milagre com Dorcas, Pedro decide permanecer ali naquela cidade. Pedro chegou a ver o trabalho pessoal de Dorcas durante mais um tempo. A maneira que ela tinha de costurar, de fazer vestido para as viúvas. Numa época em que as viúvas não eram atendidas de maneira pelo governo. Pedro entendeu que aquela mulher fazia um trabalho que ela tinha que realizar. Um legado que ela tinha deixado. E ele observa isso. Mas Pedro não fica na casa dela. Na verdade Pedro fica na casa de um curtidor. Chamado Simão. Guarda isso. Simão era o mesmo nome de Pedro. Pedro também era um Simão. Mas aqui tem um detalhe. Esse homem era um curtidor. Trabalhava com couro. Dentro da teoria, da teologia judaica. Este homem era considerado imundo. Porque lá no livro de Levíticos fala que quem tinha contato com o cadáver se transformava em imundo. Como ele cuidava e trabalhava diretamente com couro de animais. Ele era considerado imundo. E Pedro ficou ali. Na verdade era Deus fazendo com que uma cura acontecesse na vida de Pedro. Os próximos capítulos, os próximos textos fala da cura de Enéas, falou da cura de Dorcas. Mas a terceira cura que aparece nessa história é a cura do próprio Pedro. Que precisava ser curado. Qual cura ele precisava? Capítulo 10. Capítulo 10 apresenta uma cura que Deus precisou fazer na vida de Pedro. Como assim pastor? Olha o que diz a história. Vamos passar rapidamente aqui para a gente tirar as nossas lições. Atos capítulo 10. Assim, em Cesareia, uma outra cidade, morava um homem que chamava Cornélio. Cornélio era sandurião de uma companhia do exército chamada Italiana. Ele era piedoso. Era temente a Deus com toda a sua casa. Fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Cesareia era como se fosse o centro do Império Romano na região da Palestina. Cesareia era uma cidade que recebia muitos estrangeiros, muitas pessoas de outros lugares. Cornélio era um centurião, trabalhava diretamente para o Império Romano. Mas a Bíblia diz que por algum motivo Cornélio se transformou em alguém temente a Deus. que servia ao Senhor, que era piedoso, que fazia esmolas, que ajudava o próximo, que orava sempre a Deus. Um dia, verso 3, por volta das três horas da tarde, durante uma visão, este homem viu claramente um anjo de Deus. Que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio. E ele fixando os olhos, possuído de temor, perguntou, o que é Senhor? E o anjo lhe disse, as suas orações, as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora, envie mensageiros a Jope e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Porque ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Deus sabia exatamente onde Pedro estava. Logo que o anjo lhe falara, se retirou. Cornélio chamou dois dos seus servos, um soldado piedoso, dos que estavam a seu serviço. E depois de lhe explicar tudo, mandou que esses homens fossem até Jope. Deus faz com que Cornélio tenha uma visão através de um anjo, dizendo que lá em Jope tem alguém que traz para ele uma mensagem da qual ele nunca tinha ouvido, mas que precisava ser encontrado. Deus conhecia a piedade, o coração, a sinceridade de Cornélio e fez com que a mensagem de Deus chegasse até ele. Deus agiu para que, possivelmente, agora a pergunta é, porquê que o próprio anjo? Olha a história, Deus mandou um anjo, para avisar para Cornélio que tinha um homem em Jope que precisava vir até ele. Porquê que o próprio anjo não deu o recado? Porque não é essa a função do anjo. Porque na verdade, Deus, quando chama alguns dos seus filhos, chama para que sejam anjos na vida de alguém. Na verdade, o anjo que Cornélio precisava, não era o anjo de asas enviado do céu. O anjo que Cornélio precisava era o Pedro. Que precisava ser alcançado pela graça transformadora de Deus. Mas Pedro tinha um problema. Ele ainda tinha muita dificuldade de pregar para quem não era judeu. Cornélio era um gentil. Cornélio não tinha a mesma fé. Pedro ainda tinha muita dificuldade de entender que a missão dele era falar com alguém que era considerado pela cultura como alguém inferior, como uma escória da sociedade. Mas ali, Deus estava agindo na vida de Pedro para que ele pudesse ser o instrumento que Deus queria que ele fosse. Interessante. E aí, quando o anjo que foi lá falar com Cornélio, guarda comigo. Os dois anjos foram lá e falaram com Cornélio. Olha, tem alguém lá que você tem que chamar, que está em Jope. Chama Simão. Você vai chamá-lo para cá. Esses anjos foram enviados agora para falar com Pedro. Olha o interessante. A história continua. Verso 9. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e já estavam perto da cidade de Jope. Pedro subiu ao terraço por volta do meio dia, a fim de orar. Mas Pedro estava com fome. O almoço atrasou naquele dia. Subiu e enquanto esperava o almoço, ele falou, eu vou orar. Para ver se eu consigo melhorar um pouquinho. E diz que nesse momento, enquanto preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Verso 11. Então, viu Pedro o céu aberto e um objeto como se fosse um grande lençol que descia do céu e era abaixado à terra pelas quatro pontas. E contendo todo tipo de quadrúplites, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que dirigia a ele. Levanta Pedro, mata e come. Pedro respondeu, de modo nenhum, Senhor. Porque nunca comi nada que fosse impuro ou imundo. E pela segunda vez, a voz lhe falou, não considere impuro aquilo que Deus purificou. E diz que isso precisou acontecer quantas vezes? Três vezes. E em seguida, aquele objeto foi levado de volta para... Pedro tem uma visão, onde ele vê um lençol que é trazido. E este lençol trazido, é colocado na frente dele com todos os animais. Diz que todas as espécies de répteis, de quadrúplites e aves do céu. E aí, a voz, você está com fome, não está Pedro? Estou com fome. Pois mata e come. Pedro diz, Senhor, eu sou zeloso com a tua palavra. Tua palavra diz que existe diferença entre alimentos que são imundos e aqueles que não são. Como é que eu vou fazer isso? E Deus fala assim, não. Se eu purifiquei, está purificado. Algumas pessoas pegam essa história para dizer que Deus estava aqui liberando alimentos de tudo que você deve comer. Quem já não ouviu isso, não é? Eu acho que não, não é? Você também acha que não? Porque diz aqui que estavam o quê? Todos os animais. Sim ou não? Então é como se Deus liberasse você de comer urubu, gambá, rato a milanesa. Mas eu acho que não foi essa a intenção. Na verdade, o que Deus estava querendo dizer aqui, era a importância de uma transformação. Era um símbolo daquilo que Deus estava purificando. E Pedro entendeu que não eram os animais que era para ele comer. Na verdade, a orientação de Deus para a saúde, era muito antes de Levítico, desde Noé. Lembra que Deus pediu para Noé levar os animais para a arca? Ele levou dos animais considerados puros, quantos casais? Sete pares. E dos animais impuros, quantos? Um casal. Interessante. Mas não é esse o meu objetivo do sermão. Verso 17 Enquanto Pedro estava perplexo, sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também é chamado de Pedro. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí três homens à sua procura. Portanto, levanta-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. Então Pedro desceu e disse àqueles homens, eu sou a pessoa que vocês estão procurando. Os que traz até aqui, então disseram, o centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo, a mandar chamar você para a casa dele, e ouvir o que você tem a dizer. Na verdade, Deus aqui manda um recado para que Pedro vá até um homem que precisava ser encontrado. Interessante. A palavra de Deus é extraordinária aqui. Olha o que diz o verso 34. Então Pedro começou a falar, e lhe disse, reconheço, por verdade, que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Esse é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder. Jesus andou por toda parte, fazendo o bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunho de tudo o que Ele fez na terra dos judeus em Jerusalém. Depois eles o mataram, penduraram no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, e concedeu que fosse manifesto. Esse aqui é o sermão de Pedro, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. Isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele, depois que ressurgiu entre os mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo, e a testemunhar, que Ele foi constituído por Deus, como juiz dos vivos e dos mortos. Dele, todos os profetas, dão testemunho de que por meio de Seu nome, todo o que nele crê, recebe o perdão dos pecados. Jesus, aqui está o sermão de Pedro para um homem, que não seria alcançado, se não fosse a intervenção de Deus. Verso 44, então enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviu a mensagem. E os fiéis, que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiravam-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Depois do sermão de Pedro, o Espírito Santo é enviado. E soldados de várias regiões conseguiram também entender a mensagem, porque Deus usou um dom de línguas estrangeiras, para que a mensagem também pudesse chegar neles. Interessante. E agora Pedro faz o último apelo. O que impede vocês de serem batizados? E eles disseram nada. E ali Pedro faz o batismo de toda aquela família. Porque um anjo agiu, para que Pedro quebrasse os seus preconceitos e levasse a salvação, para quem estava sedento da salvação. Você percebeu as três curas que aconteceu aqui? Aconteceu uma cura física, Enéas paralítico. Aconteceu uma ressurreição de Dorcas. E aconteceu uma cura interna de Pedro. que precisou ser transformado, para continuar sendo um exemplo de Deus. Minha pergunta para você é, qual cura você precisa hoje? Qual cura Deus precisa fazer em você hoje? E aqui eu tenho algumas lições. Três. Para não perder o costume. Para você levar para a sua casa. E para a tua vida hoje, em nome de Jesus. Vamos lá? Primeira lição. Estão comigo ou não? Entenderam a história, não é? Só passei rapidamente. Se você quiser mais detalhes, vale a pena ler um livro chamado Ato dos Apóstolos. Primeira lição, está no livro de Efésios. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, por favor. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. A primeira lição está aqui. E eu gosto dessa lição. Efésios... Capítulo 5. Permita ler com você o verso primeiro. E o verso 2. Qual que é o sonho de Deus para nós? Depois de termos ouvido tudo isso. O que Deus espera de nós? Efésios 5, versículo 1 e 2. Diz assim. Portanto, sejam o quê? Imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor. Como também Cristo nos amou. E se entregou por nós. Como oferta e sacrifício. De aroma agradável a Deus. A primeira lição é um pedido de Deus para nós. Para que você seja imitador de Deus. E para que você viva em... Amor. Eu sei que isso aqui não é fácil. Na verdade, isso aqui é o que as pessoas mais esperam olhar para você. Sim, as pessoas notam as suas crenças. A maneira como você vive as doutrinas. As pessoas notam que você é fiel a Deus ou não. Se você separou um dia da semana para guardar ou não. Mas... Mas não é isso o essencial. O que Deus quer é que você aprenda a imitá-lo. E que quando você começar a imitá-lo. Você aprenda a viver em amor. O que Deus sonha para os seus filhos. É que os seus filhos vivam com amor como um estilo de vida. E eu sei que é difícil. Tempo atrás perguntaram para um pastor. Você vive com o seu prega pastor? E ele disse assim... Não. Muitas das coisas que eu prego eu não consigo viver. Mas eu prego para viver. E todo dia... Eu fico um pouquinho melhor... Do que eu fui no dia anterior. Eu melhoro. Porque Deus vai melhorando. Na verdade viver em amor. Ser o imitador de Deus. Não é uma transformação radical que acontece de um dia para o outro. Ser o imitador de Deus. É falar Senhor hoje. Me ajude a ser um pouquinho mais parecido com o Senhor. E como é que eu sou mais parecido com Deus? É ficando mais perto dele hoje. É alcançando ele aqui do meu lado. Cada dia. E sendo um pouquinho mais parecido com ele. Andando ao lado dele. E ouvindo a voz dele. Eu vou aprendendo os jeitos dele. Cada vez que eu vou a Bíblia. Cada vez que eu oro ao Senhor. Cada vez que eu faço o culto com a minha família. Cada vez que eu venho à igreja. Cada vez que eu ajudo o próximo. Cada vez que eu vivo o amor que Deus pede para que eu viva. Eu vou me tornando mais parecido com o Senhor. Mas isso é uma jornada de uma vida inteira. A gente vai melhorando. A gente vai crescendo. E eu olhar a Deus e falar Senhor eu não aceito ser pior do que eu fui ontem. E eu sou falho, pecador. Mas me ajude a cada dia. A colocar em mim um pouquinho daquilo que o Senhor deseja fazer. É um pouquinho. Mas esse pouquinho pode ser aquilo que precisava. Ontem eu não consegui sorrir. Mas hoje eu vou sorrir. Ontem eu não consegui tratar bem o porteiro do meu prédio. Mas hoje eu vou tratar. E amanhã eu vou tratar mais. Porque todo dia eu vou melhorando um pouquinho. Porque é assim que Deus espera. Pastor, mas e se eu falhar? Vá a Deus e Ele vai te ajudar de novo. Mas você não pode se contentar a ser pior. Sabe? Deus nos chamou para irmos melhorando as nossas atitudes. Para que as pessoas percebam que existe em nós um chamado especial de Deus sobre a nossa vida. Deus nos chama para viver em amor. E o amor dEle em nós. Faz com que as pessoas percebam a diferença na nossa própria jornada. Segunda lição. A segunda lição é algo extraordinário. Quando eu olho para a história de Dorcas. Eu vejo uma mulher que aceitou um chamado de Deus. Quando Deus disse para Moisés assim. Moisés, o que você tem nas mãos? O que Moisés mostrou para Deus? O que Deus mostrou para Deus? Moisés mostrou para Deus. Um cajado. Quando Deus falou para a Dorcas. O que você tem nas mãos? O que ela mostrou para Deus? O que ela mostrou para Deus? Agulha. Linha. Tecido. Não foi isso? O chamado de Deus para você é com o que você tem nas mãos. O que você tem nas mãos? A Bíblia não fala se Dorcas pregava, nem cantava bonito. Talvez Dorcas não passava a lição da escola sabatina. Nem sei se Dorcas dava estudo bíblico. Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa eu sei. Dorcas costurava. E ela usou a costura como ferramenta para representar Deus. Não foi isso? Você consegue imaginar a cena? Imagina a cena comigo. Imagina Pedro chegando no sepultamento, no velório de Dorcas. E estão as mulheres com os vestidos, com as capas nas mãos. Que Dorcas fez. E disse aqui, olha Pedro. O vestido que eu uso, que eu tenho, foi ela que fez. Ela se preocupou comigo. Ela precisa viver, porque aquilo que ela tinha nas mãos, ela fazia por amor. Ninguém se preocupou de eu ter uma roupinha nova para vestir. Mas ela se preocupou. E por ela se preocupar, ela entendeu que era isso que ela tinha nas mãos. E ela usou aquilo que ela tinha nas mãos. Eu imagino a emoção nos olhos daquelas viúvas, que foram alcançadas por um talento. Que Dorcas aprendeu a usar para Deus. Qual é o talento que você tem? Pois acredite, Deus tem poder para usar o seu talento para ser o seu ministério. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Pastor, Deus não me chamou para ser um pastor. Mas se Deus te chamou para ser uma cozinheira, use isso para Deus. Deus chamou você para ser um médico, uma médica. Seja um médico, uma médica que represente o Senhor Jesus. Se Deus chamou você para ser um advogado, seja um advogado que aprenda a usar o direito para ajudar pessoas. Amigo, Deus quer usar os talentos que Ele te deu, para que você possa brilhar para Ele. Assim como Dorcas. Como que você vai brilhar para o Senhor hoje? Acredite. Deus continua chamando os seus filhos até hoje. Para viver aquilo que você tem nas mãos. E o que você tem nas mãos para Deus hoje? Terceira lição. Terceiro ponto. Eu fico olhando assim para histórias como de Dorcas, como de Pedro. E fico pensando que Deus Ele quer me ensinar. Que não sou eu que digo para Deus quem é filho dEle ou não. Na verdade, eu preciso entender. Que todos aqueles que estão disponíveis para aceitar a vida com Deus, são frutos do amor do Senhor. E que Deus colocou na minha vida, pessoas para que eu possa representar o amor de Cristo por mim. Para elas, sabe? Por isso a cura mais difícil que aconteceu nesse capítulo, não foi Herneias. Por mais que um homem há oito anos doente, foi uma grande cura. A cura mais difícil nesse capítulo, não foi Dorcas. Por mais que uma mulher morta, e foi ressuscitada por Deus. Foi algo extraordinário. Mas a cura mais difícil que precisava acontecer nesse capítulo, foi o coração de Pedro. Que precisava ser transformado a entender. De que todos os filhos de Deus, são frutos, são objetos do amor do Senhor. E por ser objeto do amor do Senhor, tem como direito conhecer a Deus. O maior, o maior direito, o maior direito do ser humano, é conhecer a Cristo. Porque a partir do momento em que você conhece a Cristo. A partir do momento em que você coloca a sua vida nas mãos dEle. Acredite. Deus vai colocando e levantando pessoas. Para que você represente desse amor. Você vai para trás de ouvir uma história que eu achei muito legal. Diz que um... Um Senhor morava perto de uma faculdade. E aquela cidade recebia muitos alunos, familiares de alunos. E não tinha hospedaria suficiente. E aí diz que o Senhor decidiu fazer um ministério com Deus. E ele teve algo, uma coragem que hoje em dia é bem difícil. Mas ele teve. De abrir um dos quartos da casa dele, para receber famílias de universitários. E ele abria a casa. E ele não... Não cobrava nada. De graças. Vocês vão... Se alguma família precisar, se hospedar na cidade, pode vir na minha casa e não vai pagar nada. Só tem uma coisa que você vai ter que pagar. E a pessoa falava assim, o quê? Qual que é o pagamento? Todas as noites, antes de dormir, nós fazemos o culto em casa. E a pessoa que vem hospedando na minha casa tem que fazer o culto comigo. Tem que sentar na minha mesa, comer o pão comigo e fazer o culto comigo. E antes de dormir, a pessoa tem que ter disposição para ouvir todos os meus filhos falar, porque ama Jesus. Eu tenho sete filhos. E aí ficava um por um, por que você ama Jesus? E o primeiro filho falava, eu amo Jesus por causa disso, 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 disso. E você, o segundo. E os sete filhos falavam. E aí diz a história que... Todas as pessoas que saíam daquela casa, saíam impactadas pelo amor de Deus. Diz que ninguém levou mais pessoas de Jesus do que aquela família. Porque entendeu que abrir a sua casa para ouvir os seus filhos falar do amor de Deus, era a ferramenta que eles tinham para pregar sobre o Senhor. Consegue entender isso? Eu não sei para quem Deus vai enviar você. Sabe, quando a gente volta depois de uma missão, né, a gente fica com o coração mais sensível, assim, sabe? Porque a gente fica lembrando, eu estou aqui pregando e lembrando das pessoas que Deus deu a oportunidade para a gente pregar, para a gente poder ensinar no campo missionário e pensando assim, poxa, elas podem ter uma vida muito melhor se elas conhecerem a Jesus. Se elas colocarem Jesus na sua vida, a vida delas vão melhorar tanto. Sabe, crianças que não têm perspectiva de futuro. Mas Cristo pode dar um futuro para elas. Porque foi isso que aconteceu comigo. Um dia Jesus me encontrou. E no dia que Jesus me encontrou, amigos, Ele mudou a minha história. Eu não sei o que eu seria hoje se não fosse Deus. Mas um dia Deus me chamou. E eu só aceitei. E ao aceitar, Deus trouxe vida. E salvação para a minha vida. Amém.